Olá pessoal, Santiago Mendoza e a partir de agora eu estou aqui na Easy Trailer para mostrar todos os produtos dessa super empresa de Braço Norte Santa Catarina e hoje é dia de falar do Atlas 6000, produto prêmio, eu mostro para vocês agora Entrando no trailer você já tem uma sala de estar muito confortável para até 4 pessoas com uma dinete fácil de movimentar e ainda com um controle remoto para que você baixe ela e ela vai virar uma cama eu vou mostrar daqui a pouco para vocês toda essa movimentação mas antes eu vou falar sobre o requinte e o cuidado que o trailer Atlas 6000 tem já começa pela janela com o blackout e depois ainda você vai baixar aqui tem a tela anti-inseto para você deixar o trailer aberto e não ter problema com nenhum mosquito incomodando de noite ainda na hora de dormir principalmente e aqui ó eu sou um cara de 1,85m sou magro mas né a gente tem uma altura e olha só o conforto que é você ficar sentado aqui e aqui na frente tem um fogão e então a cozinha fica muito fácil de se movimentar como eu falei para vocês o detalhe do controle remoto para que você baixe o seu dinete para ele se transformar numa cama dinete bem lá embaixo coloca o estofado e tá pronto a cama aqui ó como eu falei eu tenho 1,85m e ó eu vou entrar aqui tranquilamente para fazer aquela noite de sono se for preciso porque eu ainda vou falar do quarto do casal que tem mais espaço ainda eu vou mostrar o quarto do casal espaço reservado para você descansar depois daquele dia de viagem olha só o espaço interno aqui no Atlas 6000 abriu a cortina amplo espaço olha o colchão eu vou me deitar aqui ó para mostrar a dimensão e o tamanho que você pode descansar aqui com o seu parceiro de viagem descansar tranquilamente já vou aproveitar para mostrar a televisão aqui com a mão articulada então você tem toda a possibilidade de mexer a televisão e colocar do jeito que você quer para ter aquele momento de lazer no final então com muita tranquilidade também tem uma janela lateral com blackout e tela anti inseto se quiser abrir a janela não tem problema mas vai estar aqui sempre reservado do outro lado a mesma coisa uma janela bem ampla para você usufruir da luz natural que entra um dia um dia de sol tranquilamente aqui no trailer 6000 da easy trailer fantástico produto e eu vou começar a mostrar agora cada detalhezinho e cada lugar onde você vai guardar as suas coisas vamos lá equipado com vários armários então você tem aqui ó a facilidade apertou abril amortecedores perfeitos e muito espaço interno olha só entra praticamente todo o meu braço aqui dentro para você guardar as suas coisas então nós temos um dois três quatro cinco compartimentos com um grande espaço interno para você guardar tudo que você precisa além disso ainda tem um armário do lado da cama também com bastante espaço para você guardar as suas coisas e ainda mais um armário aqui embaixo também com outras divisórias para você organizar a sua vida dentro do trailer e você sabe né tá com a casa em movimento você precisa ter tudo organizadinho e ó o fechamento simples com o botão e o amortecedor da conta do recado olha só olha só riqueza de detalhe aqui ó nós temos tanto de um lado quanto do outro entradas usb por que isso porque aqui você vai colocar o seu celular vai carregar durante a noite para você dormir tranquilo e no outro dia poder gravar e tirar fotos de tudo aquilo que você está experimentando na vida no campo e olha só olha o requinte dessa bancada muito espaço para trabalhar fogão da Dometic duas bocas com a torneira ajustável fácil assim você tem como trabalhar com tranquilidade cozinhar ainda tem a ajuda do suporte que você pode colocar a cafeteira pode colocar os seus temperos o que você precisar e aqui em cima ainda duas aberturas e você tem o jogo de louças para três pessoas o acrílico aqui cuidando para que nada se mexa tudo certinho na parte inferior do balcão de cozinha você tem mais uma gaveta mais outras aberturas para guardar suas panelas e todos os outros pertences e aqui do lado um fogão Venax com abertura ampla iluminação espeto rotativo várias opções para você fazer aquelas delícias durante o seu acampamento para seu conforto e refrigeração do trailer tá aqui um dreja de 12,3 mil BTUs e você liga no toque ainda tem uma iluminação e aí vai gelar ou esquentar porque ele é quente frio para que você tenha toda a tranquilidade de ficar dentro do ambiente refrigerado com a sua família na maior tranquilidade Ah e mais um detalhe nesse lançamento da dreja ele funciona até menos 5 graus na parte externa então você não vai ter problema se quiser viajar para lugares mais frios e não tem problema com o seu ar condicionado parte de lavabo iluminação torneira lembrando que todo o encaramento do trailer 6000 é quente frio olha só que beleza dos detalhes essa cuba e ainda um espaço para você colocar a sua máquina de lavar vendida à parte então você configura como você quiser mas tem um baita de um espaço aqui para você resolver e agora vamos para o banheiro um banheiro bem espaçoso lembrando que eu tenho 1,85m então olha só a altura você tem aqui bastante espaço de circulação dentro do banheiro confortavelmente confortavelmente vai sentar vai fazer as suas necessidades e aí aqui você tem um controle de gás ainda tem alguns nichos para colocar as suas coisas e agora vou mostrar o box o box feito em fibra também muito amplo olha só a movimentação que eu posso fazer aqui dentro e ainda com a ducha bem grande e maleável para você se movimentar com tranquilidade e mais a abertura com troca de ar na parte superior e aqui a torneira quente frio para você tomar aquele banho revigorante depois de um dia de passeios ao ar livre hoje eu falei um pouquinho do atlas 6.000 gostou dá um like se inscreve no canal e se ficou alguma dúvida escreve nos comentários até o próximo vídeo e esse trailer o seu lugar no mundo o 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